Hoje completam-se 300 dias que Lula é um preso político. É nítido e cada vez mais escrachado que ele é um preso político por todo o tratamento excepcional, de exceção mesmo, como a justiça tem dado a ele. Isso começou há bastante tempo, desde que ele teve seus advogados com sigilo telefônico quebrado, desde que ele teve grampos vazados ilegalmente, desde que ele foi conduzido coercitivamente sem nunca ter sido intimado para depor. E claro, o auge foi quando ele foi condenado por atos indeterminados, o que é basicamente uma aberração no mundo do direito. Nítido também que ele foi preso para ser impedido a sua candidatura a presidente da república. E mais, se escrachou tudo, mas ainda quando o juiz que o condenou, ou seja, que tirou o primeiro lugar nas pesquisas da disputa eleitoral, virou ministro do presidente que ele ajudou a eleger. Então, mesmo assim, não pararam aí os abusos e essa semana a gente teve mais um deles, quando o Lula teve um tratamento diferente de todos os outros presos do Brasil e foi impedido de participar do enterro do seu próprio irmão. É um direito absolutamente sagrado de que é você enterrar seus familiares, estar presente nesses momentos. Então, hoje é um dia que marca esse histórico de abuso que a gente tem vivido, e é um dia que marca também a nossa resistência a isso, a denúncia que nós temos feito não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e que inclusive, como dando força a esse movimento, a gente tem Lula como um dos possíveis indicados ao Prêmio Nobel, que é um indicativo muito importante, isso demonstra a grandeza do nosso presidente, o que ele representa não só para o Brasil, não só para a América Latina, mas para o mundo inteiro, como uma pessoa que teve uma atuação histórica no combate às desigualdades, tanto é que sua atuação era sempre lembrada em outros países e ele era sempre chamado a trocar essas experiências com outros países. Então, hoje completam 300 dias dessa injustiça e nós vamos continuar firme sem arredar o pé dessa luta e dessa denúncia de que Lula é um preso político e nós vamos continuar lutando por Lula livre.